Esse programa é livre para todas as idades. Segunda-feira, 29 de janeiro. Projeto Remada Ambiental retira mais de 20 toneladas de lixo dos rios e garapés de Manaus. Exército Brasileiro apreende quase uma tonelada de escanque na fronteira com a Colômbia. O projeto Sentinela encerra a colônia de férias que resgata crianças em situação de risco. Em nossos estúdios, a gente conversa com o supervisor de disseminação do IBGE, a Djalma Nogueira Jax, sobre o censo agropecuário no Amazonas. E no esporte, teve início neste fim de semana a primeira taça amazonense de Big Soccer, na Praia da Ponta Negra. Esses são alguns destaques do Jornal do Meio Dia, que começa agora. O mês já está no fim, mas as ações da campanha Janeiro Roxo continuam na capital, para alertar a população sobre a necessidade de cuidar da saúde da pele e conscientizar sobre a ranceníase. Essa doença tropical tem cura, mas muitos pacientes deixam de buscar o tratamento por falta de informação. Testes rápidos de sífilis, HIV, hepatites, distribuição de preservativos e exames de pele, são oferecidos nos mutirões dermatológicos, promovidos pelas secretarias de saúde do município e do estado. No bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus, esta escola pública se tornou um posto de atendimento durante uma manhã inteira. Juscelina aproveitou a oportunidade e fez uma consulta. Eu acho um ponto positivo, né, porque muitas das vezes a gente não consegue, essa facilidade aqui na nossa comunidade eu achei bem viável, né. É um teste rápido, não dói nada, né, e você já sai daqui com o resultado. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos recebem cerca de 800 pacientes a cada ação do Janeiro Roxo, campanha de conscientização e luta contra a ranceníase e outras doenças da pele. A gente disponibilizou mais de 100 profissionais da saúde, nós temos a projeção de atender 800 moradores aqui do bairro, enfim, de outros bairros também que estão chegando aqui para esse atendimento. Então é uma ação muito importante porque a gente tem exames dermatológicos, nós temos inclusive teste de HIV, AIDS, nós temos teste rápido de sífilis também. E nós vamos, caso haja algum diagnóstico, a gente já encaminha, faz o devido encaminhamento, porque a ranceníase é uma doença que tem cura. Mesmo que na última década os casos de ranceníase tenham diminuído em 75% no Amazonas, este ainda é um grande problema de saúde pública no país. Só no ano passado, em Manaus, foram diagnosticados 126 novos casos. E em uma ação de saúde como esta aqui, com aproximadamente 5 horas de duração, 15 pacientes com suspeitas da doença foram encaminhados para fechar diagnóstico. O nosso coeficiente de detecção de ranceníase no Amazonas ainda é alto, quer dizer, nós estamos no intervalo de 10 a 20 casos por 100 mil pessoas. Na América Latina, o Brasil é o único a registrar alta incidência da ranceníase, responsável por 16% dos novos casos, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. A endemia da doença chama a atenção desta médica tropicalista, major do exército alemão. A dermatologista atualmente faz estudos na Fundação Alfredo da Mata e acompanha os mutirões dermatológicos. Ela diz que em alguns países europeus já controlam a ranceníase, mas ainda estão vulneráveis a outras enfermidades tropicais, como a leishmaniose. A Espanha é uma zona endêmica de leishmaniases, então a leishmaniases sim que vemos um pouco menos. A ranceníase tem tratamento e cura. É preciso atentar para os sintomas. Manchas dormentes e dores articulares são os principais sintomas de ranceníase. Nos casos graves é possível também perceber inchaço das orelhas, do rosto, das mãos, mas especialmente manchas que são dormentes, esquecidas e dores nas juntas podem ser sinais de ranceníase. Operação Alegoria Proibida do governo do Amazonas fecha a Casa de Show por falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A Casa de Show Clube do Pará, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foi fechada porque não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores e saída de emergência, além de outras irregularidades. Eles serão notificados, multados na verdade, e procurarão o Corpo de Bombeiros para se regularizarem, para a gente pegar e tomar as provisões e poder liberar a casa novamente. Enquanto isso, ela estará fechada para qualquer festa, qualquer evento. Esta foi uma das ações da Operação Alegoria Proibida, da Secretaria de Segurança Pública, que reúne as forças de segurança do Estado. Os agentes e policiais visitaram várias bandas de carnaval nas zonas centro-sul, oeste e sul da capital. Somente a Polícia Militar do Amazonas vai mobilizar mais de 400 policiais, a pé e motorizados. A meta é que o trabalho dure até quarta-feira de cinzas. Todas as bandas serão visitadas, todas elas terão a proteção da Secretaria de Segurança do governo do Amazonino. Se Deus quiser, o carnaval seguirá assim, com tranquilidade, sendo somente uma festa de alegria do povo de Manaus. Nesse fim de semana, teve mais uma remada ambiental. O projeto é uma iniciativa de remadores e voluntários que retiram lixo jogado nos rios e lagos da zona oeste da cidade. Pelo menos uma vez por mês, dezenas de remadores e voluntários fazem esse trabalho de retirada de lixo, que é jogado nos rios. No fim de semana, a operação se concentrou próximo à Marina do Davi, na zona oeste da cidade. Segundo os participantes, aqui se concentra o lixo que vem de pelo menos 10 bairros. A iniciativa de fazer essa limpeza é para chamar a atenção das pessoas para que evitem poluir os lagos e igarapés, porque isso pode ser prejudicial para elas mesmas. Até agora, o projeto Remada Ambiental já retirou mais de 20 toneladas de lixo. Confira agora as vagas que o Cine Manaus oferece para hoje e para quem está em busca de emprego. Mais detalhes com o repórter Ibrahim Ossami. Olá, Andréa. Olá a todos que acompanham agora o Jornal do Meio Dia. Exatamente, são mais de 30 oportunidades disponíveis para hoje aqui no Cine Amazonas. É sobre isso que eu converso com o secretário de Estado do Trabalho, o Manuel Oliveira. Olá, secretário. Boa tarde para você. Então, quais são essas vagas que vocês têm disponíveis para hoje? Bem, o governador Amazonino Mendes tem determinado aos secretários que busquem o amor à causa pública. Dentro desse entendimento, estamos arrumando a casa. E hoje nós temos 34 vagas disponíveis, destacando 20 vagas para sogueiros. Mas é importante destacar que você não precisa vir pela madrugada. De 8 horas da manhã às 14 horas, estamos aqui disponíveis para atender e encaminhar você ao seu emprego. Então, eu quero destacar que não precisa vir pela madrugada. O amor à causa pública está disponível por determinação do nosso governador Amazonino Mendes para que você venha buscar o seu emprego de 8 às 14 horas. O secretário, a maioria dessas vagas exige uma experiência, algum certificado de cursos? É interessante que nós estamos com vagas disponíveis com experiência e sem experiência. Você, trabalhador que está buscando o seu primeiro emprego, venha também, porque temos vagas disponíveis para você. Mas é muito importante destacar, não venha pela madrugada. De 8 às 14 horas, a nossa equipe está disponível para estar entregando o seu encaminhamento ao emprego. O secretário Manuel Oliveira, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o posto de atendimento do Cine Amazonas está localizado na Avenida Joaquinabuco, número 878, aqui no centro de Manaus. É também possível ter acesso a essas informações de oportunidades de trabalho através do portal empregabrasil.mte.gov.br. Andréia, eu volto com você ao estúdio do Jornal do Meio Dia. E o Exército Brasileiro apreende quase uma tonelada de skank na fronteira com a Colômbia. A droga foi interceptada pela embarcação no rio Japurá. No total, foram apreendidos 919,70 kg de maconha do tipo skank. Essa foi a quarta grande apreensão de skank feita pelo Comando Militar da Amazônia na faixa da fronteira em 2018 e a terceira realizada pelo Pelotão Especial de Fronteira de Vila Bittencourt. Os três suspeitos que estavam na embarcação conseguiram fugir pela mata. E veja a seguir, notícias do esporte com o Fernando Reis. Equipe de Parintins vence a segunda rodada da Copa dos Rios. E mais, Projeto Sentinela resgata criança do trabalho infantil. O Ministério da Educação divulgou agora pela manhã a lista dos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada SISU 2018. São oferecidas 239 mil e 700 vagas em 130 instituições entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência, tecnologia e inovação e também instituições estaduais. A lista está disponível para consulta na internet no site sisu.mec.gov.br. E a gente confere agora a previsão do tempo. Confira agora a previsão do tempo em Manaus para hoje e os próximos dias. Para esta segunda-feira, o tempo fica nublado a encoberto com pancadas de chuva. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Na terça-feira, nublado a encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Já a quarta-feira, o tempo fica encoberto a enublado com pancadas de chuva. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. E agora vamos falar de esporte com o Fernando Reis. Final de semana foi movimentado, né Fernando? Conta pra gente aí. É isso mesmo, Andréia. Tivemos muitas competições, principalmente na área do futebol. Boa tarde pra você e a todos do Jornal do Meio Dia e do Esporte Cultura. Vamos começar falando da final da Copa dos Rios que ocorreu ontem pela manhã no Estádio da Colina, zona oeste da cidade. O campeão foi a equipe de Palintins nos pênaltis por 5 a 4 contra a equipe de Borba, depois de empatar em 2 a 2 no tempo normal. O campeonato contou com o apoio da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer e a entrada foi gratuita. Na segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2018, teve dois jogos no sábado. Nós acompanhamos um deles, um empate no clássico entre São Raimundo e o Nacional no Estádio da Colina. O sábado de sol levou pouco mais de mil torcedores ao jogo entre Nacional e São Raimundo. 30 minutos depois, uma chuva amenizou o calor, mas isso não diminuiu em nada a disputa dentro de campo. O jogo foi marcado por muitas faltas e cartões amarelos e até um vermelho, que resultou na expulsão do atacante nacionalino William Amorim. O Nacional abriu o placar 19 minutos no segundo tempo, após uma cobrança de falta do zagueiro Zé Antônio. O São Raimundo empatou aos 30 minutos também da segunda etapa, com o gol de Denis Maranhão, após uma cobrança de falta. Com o empate, Nacional é o lanterna do grupo A e o São Raimundo está na segunda colocação do grupo B. É um empate, podemos dizer, com sabor de derrota, né? Nosso time teve muita intensidade de jogo, teve controle do jogo, mas futebol é assim, quem não faz, toma. Foi a equipe guerreira, né? A gente tomou o gol e a gente teve que sair para conseguir o empate, tentar o empate. É, e assim como foi o gol deles numa bola parada, o nosso também foi o que decidiu o jogo, né? Foi uma bola parada. Confira agora os resultados da segunda rodada e a tabela do Barezão 2018. No sábado, no estádio Carlos Amit, no Coroado, o Penarol venceu o faixa por 2 a 0. E na colina, São Raimundo e Nacional empatou em 1 a 1. No domingo, no estádio Carlos Amit, o Princesa do Solimões estreou com vitória em 1 a 0 sobre o Rio Negro. E na colina, Manaus Futebol Clube e CDC Manicoré empataram em 2 a 2. Com esses resultados, a classificação do Barezão 2018 é a seguinte. No grupo A, a liderança do Penarol de Itacoatiara com 6 pontos. Em segundo lugar está o Princesa do Solimões de Manacapuru com 3 pontos. O CDC Manicoré é terceiro com 2 pontos e a Lanterna está com o Nacional com 1 ponto. No grupo B, a liderança é do Manaus Futebol Clube com 4 pontos, seguido pelo São Raimundo, 2 pontos. E na terceira e quarta colocação estão Rio Negro e Faixe com nenhum ponto. Lembrando que nesta quarta, dia 31, no Gilbertão, em Manacapuru, tem um jogo entre Princesa e Faixe. A partida é ainda da primeira rodada e tinha sido adiada devido ao compromisso do Princesa contra o Interporto pela Copa Verde. E a Praia da Ponta Negra foi o palco da abertura da primeira taça amazonas de beatsoccer. Oito equipes disputam o título e os primeiros jogos foram nesse fim de semana. A final da competição está prevista para o próximo domingo, dia 4 de fevereiro. Como a tarde de sábado em Solarada começou a primeira taça amazonense de beatsoccer, o torneio vai ser em dois fins de semana, com oito equipes divididas em duas chaves e os primeiros colocados de cada chave vão para a decisão no próximo domingo. Nós estamos fazendo a competição com oito equipes e a procura chegou a 20 equipes. Então, quer dizer, como nós estamos fazendo num formato menor, só podemos escrever essas oito. Mas acredito que nesse final de semana, no próximo, o público compareça. A partida de abertura terminou empatada no tempo normal e foi decidida apenas nos pênaltis. A equipe área verde venceu por 3 a 1. Precisa ter tranquilidade, ter muita calma, porque, ainda mais quando é esse terceiro pênalti, que é o decisivo. Porque se a gente erra, abala o time todo, abala o goleiro. Alexander destacou ainda que no beatsoccer a tendência são de placares com muitos gols e que, para isso, é preciso que o jogador tenha faro de artilheiro e não tenha medo de arriscar. Pelo fato de ser menos corrido e a gente ter mais disponibilidade de jogador, não ter muito desgaste físico, como a área puxa muito, então é questão de a gente levantar e bater para o gol. Um time que chamou a atenção foi o Silvis Futebol Clube, que veio para o campeonato na capital até com torcida organizada. Toda vez que eles estão jogando aqui na Pontaneira, em qualquer lugar, seja futsal, seja futebol, eu estou na torcida direto. Um dos craques da equipe, de Silvis, que marcou o primeiro gol, na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona Brasil, disse que a cidade tem muitas praias e isso ajudou na adaptação ao beatsoccer. Lá é o nosso lazer, joga bola, ainda mais na praia, porque tem muita praia bonita lá, a gente está envolvido em praticar o esporte lá, mas a gente é mais focado na praia. O beatsoccer do Amazonas já contou com etapas na Copa Brasil, agora o presidente da federação busca apoio para que o evento aconteça novamente na Praia da Ponta Negra. Aqui em Manaus já tivemos de 2011 a 2014, hoje a gente precisa de incentivo. E a última notícia do Esporte Cultura, a final da Copa OLED Futsal, que seria hoje, foi transferida para o próximo domingo, às 10 da manhã, na Arena Poliesportiva do Amazonas. André, a gente fica por aqui, mas você pode nos ajudar mandando sugestões para o e-mail jornalismo.tvcultura.am.gov.br. Valeu, André. E veja a seguir, governo do estado encerra a coluna de férias pelo projeto Sentinela e mais, IBGE realiza ascenso agropecuário no Amazonas. Nós voltamos já. O projeto Sentinela encerrou a primeira etapa da atividade de férias sim, na rua não. Desde o ano passado, órgãos públicos federal, estadual e municipal, vêm adotando medidas, ações e projetos como sinaleira para erradicar o trabalho infantil. O resgate da dignidade da família brasileira vem sendo feito no país há três décadas e o da criança ainda está presente em muitos lares. Os relatos sempre são inesperados e surpreendentes. Ele tinha saído de casa no final de semana, foi para o sinal. Aí eu não sabia, porque ele saiu para brincar. Quando foi depois, o sobrinho chegou avisando que ele tinha sido pego. Aí eu fui correr atrás para saber onde ele estava, mas só que quando foi à noite, o assistente social veio entregar ele. Aí conversaram comigo e contaram a situação, né? Eu falei para ele o que estava acontecendo. Aí a partir desse momento, eu fui, sentei, conversei com ele, contei a realidade da vida como é, que não havia necessidade dele fazer isso. Por conta de situações como essa, no dia 15 de dezembro do ano passado, o governo do estado, em parceria com órgãos públicos, lançou o projeto Sentinela. Sua primeira ação organizou uma colônia de férias no Centro de Convivência da Família Padre Vinólia. E os resultados da busca pela erradicação do trabalho infantil já são lotados. Esse projeto foi muito bom para as crianças da Colônia Antônio Aleixo, porque são muitas crianças que vão para o sinal. E eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu no bairro da Colônia Antônio Aleixo, porque as crianças estavam precisando. Não só as crianças, como a gente também. Olha, eu hoje vou receber o meu certificado de barbeiro profissional. Aprendeu a informática, fez o curso de informática, e está no último período dele agora lá no PGG, que já vai para o mercado de trabalho. E ele disse que estava gostando muito. Sempre foi, como dizem assim, empenhado, e eu sempre conversei com ele, sempre incentivei ele. O Ministério Público do Trabalho é um dos órgãos públicos que fazem parte do projeto Sentinela. A procuradora Nauzira Costa elogiou a união de forças públicas com o Sentinela. Essa parceria foi muito importante. O governo do estado do Amazonas abraçou a questão do trabalho infantil de uma maneira diferente, porque conseguiu perceber que é necessário a intersetorialidade. Só assim a gente vai conseguir realmente erradicar o trabalho infantil em Manaus. O vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, lembrou que o Sentinela une ações voltadas para toda a família e principalmente para crianças, nas áreas de saúde, cultura, esporte, lazer, cidadania e ação social. O projeto Sinaleiras retirou, debaixo dos faróis, todas as crianças que corriam risco trabalhando na rua. Colocou essas crianças em uma colônia de férias. A primeira fase do projeto Sinaleiras encerrou aqui, no Centro de Convivência Padre Vinólia, com a colônia de férias. O recomeço dele já tem data marcada e será permanente. A segunda etapa começa dia 19 de fevereiro, com um novo projeto de ocupação para eles, já de forma muito mais amiúde, de forma muito mais específica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou em outubro de 2017 o Censo Agropecuário. Até o dia 28 de fevereiro, serão coletados dados sobre os 5 milhões e 300 mil estabelecimentos em agropecuários em todo o Brasil. No Amazonas, são aproximadamente 130 mil estabelecimentos. Vamos conversar agora com o Supervisor de Disseminação do IBGE, Adjalma Nogueira Jacques, que tem mais informações para a gente agora ao vivo aqui sobre esse assunto. Adjalma, obrigada pela tua presença aqui. E esse é um assunto muito importante. Por que o IBGE precisa fazer o Censo Agropecuário aqui no Estado? Não só no Estado, mas em todo o Brasil. Porque a agropecuária, ela tornou-se a atividade econômica do país mais importante. Mais importante até que a indústria. Então, a agropecuária se tornou o motor-chefe da economia do país. Consequentemente, ela precisa de ser caracterizada, identificada e melhorada com base nos dados que o IBGE vai levantar no Censo Agropecuário. E você falou agora que é importante, no caso desse setor agropecuário, porque foi o único setor que não houve queda na economia, né? Que realmente conseguiu levar o Brasil para frente com essa crise toda. É, no momento de crise da economia brasileira, a agropecuária manteve a sua potência em produção e conseguiu manter o produto interno bruto de certa forma sustentável por conta da sua produção. As exportações, as commodities, todo esse contexto da produção agrícola do país faz com que essa atividade seja tão importante para a nossa economia. E como é que está agora essa pesquisa, né? O que vocês já conseguiram coletar? Quantas pessoas já foram identificadas, né? Bom, no Estado do Amazonas, nós já estamos acima de 68% da coleta. Ainda temos o mês de fevereiro inteiro para coletar, mais os dois dias que temos de janeiro. E a expectativa é que até o dia 28 de fevereiro nós possamos encerrar toda a coleta de informações no Estado do Amazonas, que tem uma característica toda própria no que diz respeito à logística, às distâncias e às dificuldades. Exatamente. Isso que a gente queria comentar, né? A gente sabe que o nosso Estado é continental, é um Estado enorme e com a dificuldade geográfica dos rios também. Como é que vocês conseguem atingir e identificar essas pessoas, né? Uma por uma. Precisamos percorrer mais de 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados. Isso não é pouco. Não é fácil. Não é fácil. Isso requer uma grande estratégia, principalmente uma estratégia logística e o nosso grande problema, comunicação. Nós temos uma deficiência de comunicação de dados no Estado do Amazonas gigantesca. Montamos uma estrutura tecnológica para fazer o censo, eliminamos o papel, estamos fazendo com o DMC. No entanto, a transmissão e a recepção desses dados são extremamente prejudicadas, tendo em vista que nós temos uma deficiência muito grande de comunicação de dados nos nossos municípios, até mesmo na sede dos municípios. Isso dificulta muito a coleta do material. Mas no que diz respeito às distâncias, o IBGE é a instituição que mais conhece o Brasil e tem a obrigação de conhecer e, por isso, nós estamos capacitados a montar uma ótima estratégia de logística. Temos 750 pessoas só no Estado do Amazonas trabalhando na coleta do censo agropecuário. Recenseadores são mais de 550. Então, nós temos um grupo de trabalho totalmente dedicado à coleta das informações. Agora, você falou agora sobre um aparelho, que é um computador que vocês utilizam para coletar esses dados. E como é que fica a questão da internet? Porque vocês dependem totalmente desse serviço, né? Exatamente. No momento em que o recenseador coleta a informação lá na zona rural, ele precisa transmitir. Como ele não tem contato, não tem sinal de telefone, mesmo celular, lá na zona rural dos municípios, ele precisa se deslocar para a cidade e só então ele pode fazer as transmissões. Lembrando que nós temos postos de coleta em 57 municípios do Estado do Amazonas e todos os postos de coleta têm conexão com a internet. Djalma, agora tem as curiosidades dessas entrevistas, né? Vocês conseguem coletar várias informações que são também importantes para a população saber, né? O que vocês já coletaram aí de informação interessante, diferente, assim, que vocês acham? Olha que coisa importante isso, né? Pois é. O produto. Qual é o produto mais importante do Amazonas? Qual é o produto mais presente em todos os municípios? Quase todos os produtores plantam mandioca. Mandioca é a cultura mais importante do nosso Estado. Por quê? Porque ela está na raiz da nossa alimentação, ela faz parte da nossa alimentação. E o nosso homem do interior, o nosso produtor agrícola, é um dos produtos que ele privilegia ao plantar. E todos esses dados que vocês estão coletando, é importante para quê também? Para o Amazonas, para o Brasil, como é que as pessoas podem, no caso das autoridades, os órgãos mais competentes, né? Podem usufruir melhor esses dados. Bom, nós pretendemos encerrar no dia 28 de fevereiro. Já a partir de junho, nós começamos a divulgar os primeiros resultados. E o que nós esperamos é que as autoridades, que todos os envolvidos na questão agrícola, na questão agropecuária, eles possam estar absorvendo esses dados do ponto de vista de melhorar as condições de vida, principalmente do nosso produtor da zona rural. Uma característica, Andréa, bem interessante no censo agropecuário de 2017, é que nós temos a tendência de aumentar o número de produtores no Estado do Amazonas. Ou seja, o número de estabelecimentos agropecuários será maior que o número encontrado no penúltimo censo. E isso é um indicador de que as pessoas estão voltando para o campo. Jamo, obrigada pela sua participação aqui. E a gente agradece. Bom trabalho para vocês aí, que realmente não é um trabalho fácil de fazer. Obrigada. Muito obrigada. Empreendimentos alternativos estão ganhando espaço aqui em Manaus. Feiras de economia criativa são cada vez mais comuns e ajudam a movimentar o mercado com opções de renda para autônomos e pequenos empreendedores. Conheça agora essas iniciativas. As barracas têm produtos diversos, de artesanato a plantas. O Parque do Mindu foi escolhido estrategicamente por causa do grande movimento de pessoas. Quem vem só para passear acaba conhecendo o trabalho de vários empreendedores e se torna cliente. E foi durante uma caminhada no local que esta aposentada encontrou o item que faltava para o jardim que mantém na varanda da casa. Roseiras, aquela outra orquídea. A feira criativa é promovida em parceria com o projeto Arte e Movimento, que incentiva as alternativas de economia entre autônomos, pequenas lojas e artesãos. A feira criativa do Mindu tem esse objetivo de unir trabalhadores da economia criativa dentro do segmento artesanato e floricultura, aproximar a sociedade dessa cultura de feiras, principalmente a cultura da feira do artesanato, que é valorizar essa parte criativa da sociedade. Pela primeira vez, a Kelly e o Sérgio participam do evento, trazendo algumas peças de decoração confeccionadas por eles, com a técnica de string art. Um dos motivos que nos incentivou a investir nessa arte foi a exclusividade do trabalho, porque aqui, pelo menos aqui na cidade, não é comum nós vermos quadros com essa técnica do string art. Uma peça dessa, bem mais trabalhada como a colorida, ela sai um dia inteiro. Uma manhã para pregar e a tarde para fazer o trabalho com a linha. Aí, as mais simples, a gente consegue fazer até duas, três num dia. Com uma média de 20 expositores por edição, a feira acontece sempre no último fim de semana do mês. A partir de fevereiro, nós vamos estar no dia 17, 17 e 18, se não me engano, é o terceiro final de semana. Isso é acompanhando a nossa página, o Arte e Movimento no Facebook, que tem toda a programação. E o Jornal do Meio Dia fica por aqui. Acesse nossas redes sociais no Facebook, basta digitar TV e Rádio Cultura do Amazonas. No Instagram, siga, arroba TV Cultura. O e-mail para sugestões de matérias e entrevistas é o jornalismo, arroba TV Cultura, ponto am, ponto gov, ponto br. Outras notícias você confere às 15h para as 6h da tarde no Jornal Repórter Amazonas. A gente volta amanhã. Outras notícias você confere às 15h para as 5h da tarde no Jornal Repórter Amazonas.